Você já imaginou a situação de uma pessoa que sofre um acidente de carro, aí tem um veículo recolhido pela Polícia Rodoviária Federal, e depois de retirar o carro do depósito, ainda recebe multas do Detran sem ter motivos pra isso. Tem outro detalhe. O homem foi informado de que o carro estava na garagem de casa, o carro dele que estava na garagem de casa, ia pra leilão. Aconteceu com o motorista de aplicativo, isso foi há três anos. Agora, até hoje, ele não conseguiu resolver esse problema. Leonardo Ferreira. Em maio de 2015, seu José Pereira sofreu um acidente, quando voltava de Cristalina, na BR-040. Ele conta que foi levado ao hospital, e a Polícia Rodoviária Federal encaminhou o carro dele para um depósito. 61 dias depois, o motorista foi retirar o veículo. O acidente que sofreu foi o menor dos problemas. Depois que pegou o carro na PRF, o motorista recebeu uma carta do Detran, informando que o veículo seria leiloado. Ele foi até lá pra entender o que estava acontecendo. Procurei o Detran de Itaguatinga, onde a carta indicava que procurasse, e fui informado na recepção que se o carro estava comigo, e a documentação estava comigo, e o carro não tinha débito nenhum junto ao Detran, então que eu não tinha com o que me preocupar. De nada adiantou. Em setembro do mesmo ano, o carro foi a leilão. Quem comprou pagou R$ 921,00 pela suposta sucata. Só que olha aí, o carro está na garagem do seu José. Pra piorar todo esse transtorno, o Detran está cobrando uma dívida de mais de R$ 2.500,00. O valor é referente ao tempo em que o veículo teria ficado no depósito do órgão, o que não ocorreu. Ou seja, eles estão cobrando mais de R$ 2.500,00 do senhor, por uma diária que não existe. Por uma diária que não existe. A menos que eles tenham alocado esse cantinho aqui, né? E eu não estou sabendo se pagar pra minha mãe aí a alocação do local aqui. Nós procuramos o Detran pra entender o problema. Segundo o Departamento de Trânsito, o seu José deve trazer o carro pra que seja realizada uma vistoria técnica. Se for comprovada a originalidade do veículo, toda a documentação será regularizada e a dívida cancelada. O carro está aqui pra fazer qualquer perícia que eles quiserem, pra fazer qualquer vistoria que eles quiserem. Tá à disposição, é só me ligar que o carro tá à disposição deles pra fazer. Porém, levar o carro lá dentro, eu não vou fazer. Olha, ele não tá errado não, viu? Porque você imagina, o erro foi do Detran. Ele tá com prejuízo aí na garagem. Ele vai pagar o quê? Um guincho? Um transporte? Pra botar esse negócio em cima de um caminhão, levar lá pro Detran, pro Detran se certificar de que errou? Não é assim que a coisa deve correr, não?